E agora a gente vai falar sobre a importância da produção e consumo de alimentos saudáveis. Luciana se refere aos produtos livres de agrotóxicos. E esse assunto tão atual foi tema de uma palestra promovida na capital pela Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Veja. A agricultura orgânica é um sistema de gerenciamento total da produção agrícola, com vistas a promover e realçar a saúde do meio ambiente, preservar a biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo. E por esses motivos que o tema foi escolhido pela Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Um tema muito atual, porque no mundo onde vivemos, nós temos o desafio a cada dia de produzir mais alimentos para abastecer a sociedade. Os estudos mostram que nos próximos 50 anos, nós teremos algo em torno de 3 bilhões de seres humanos a mais na população no planeta. e nós temos que nos preocupar com isso, porque cabe aos engenheiros agrônomos produzir alimentos. Sebastião Pinheiro, palestrante no evento, é engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, e referência no Brasil no assunto. Ele esclareceu durante o evento que a adoção de um sistema de produção orgânica de alimentos enfatiza o uso de práticas de manejo e em oposição ao uso de elementos estranhos ao meio rural. E é um processo que já vem sendo buscado continuamente. O alimento sem veneno, o alimento de alta qualidade, o alimento saudável, precisa de uma solução para que a planta nasça sã e o alimento se transforme em saudável e a pessoa tenha saúde. Esta equação é uma equação que nós estamos defendendo hoje. E isso não precisa ter um produto mais caro, não se gasta mais dinheiro. Se muda a maneira de pensar. Temos que trabalhar no solo com vida para ter saúde. Essa palestra, senhor, produção e consumo de alimentos saudáveis. É para orientar que precisamos mudar um pouco a consciência dos agrotóxicos? Sim. O tema é atual e tem cada vez mais conquistado adeptos para o consumo de alimentos sem o uso de agrotóxicos. Utilizado nas doses erradas e sem acompanhamento profissional, ele pode ser, como é que eu posso dizer, mortal para aquelas pessoas que vivem em torno das propriedades, para aquelas pessoas que vão se alimentar e para as pessoas que fazem o manuseio da área. Nós temos um uso muito irracional de agrotóxicos no nosso campo e os alimentos estão vindo muito contaminados. Isso está afetando a saúde das pessoas. Por isso, a EASA se preocupou em trazer uma pessoa muito importante da área, autor de vários livros na área de agroecologia, que é uma agricultura mais natural, com essa preocupação de melhorar a forma de produzir os alimentos para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. A produção de alimentos orgânicos fornece os nutrientes necessários para um corpo e uma mente saudáveis. Sergipe está dentro do mapa de sobrepeso, né? Então, mais uma palestra, mais uma contribuição para a população sobre a alimentação saudável. O agrotóxico não é só prejudicial a quem se alimenta dele, como também para quem aplica. O uso de agrotóxicos preocupa e o produtor rural está ficando mais consciente e buscando diminuir o uso de venenos nas plantações, investindo no plantio de produtos saudáveis. E os técnicos da EASA estão cada vez mais preparados para transferir a experiência dessa forma de cultivo para o agricultor que procura conciliar a produção, buscando encontrar o máximo de equilíbrio com a natureza. A discussão hoje, aqui na EASA, vai nos trazer mais informações que permitirá, eu que sou extensionista, trabalho na Indago, na Senhora da Glória, levar o homem do campo, elementos, conhecimentos, que vai permitir o agricultor trabalhar o seu solo, trabalhar os cultivos, sem utilizar o agrotóxico, que só traz prejuízo, só traz doenças, e escravizando o produtor, sempre tendo necessidade de ir na rua para comprar produtos, para ter a sua produção. E a alimentação saudável, que é uma alimentação agroecológica, é uma alimentação que é proporcionada a partir de um solo saudável. Um solo saudável, que vai gerar uma planta saudável, e que vai gerar, como resultado, um alimento muito mais completo, muito mais mineralizado. E o produtor vai ter mais saúde, aqueles que consumiram esse produto também vão ter mais saúde, e o ser humano, por consequência disso, será mais inteligente, viverá mais e melhor. A produção orgânica está bastante difundida, e vem conquistando cada vez mais os produtores convencionais, e novos produtores que buscam preservar a sua saúde e de sua família, por não utilizar agrotóxicos, produzir alimentos de qualidade e preservando também a saúde do consumidor. Há uma busca muito grande de pessoas que estão desistindo da atividade convencional e buscando produzir um alimento mais saudável. Essa é uma tendência mundial. Existem países que já estão há 50 anos trabalhando transição, e cada vez mais os agricultores estão buscando produzir alimentos mais saudáveis, aliando o meio ambiente, a produção econômica e outros fatores éticos, culturais e sociais dentro desse tipo de produção. Então...